Música Tudo de Tomb Raider Tínhamos então ficado aqui na chegada à praia E a nossa missão agora será então Tentar reparar este barco Pelo visto tínhamos ir para ali Vamos com a lerita Acelerar o passo O que temos mais que fazer? Sai dai o gai bota Falhei Charco Boa Esta que não dá mais E agora O meu consegue bichar Pelos vistos tenho que voltar para trás Acontece, são coisas que acontecem Está aqui Uma escadita Pronto Pronto Vamos então trocar a escadita Opa Bora lá novamente Siga pra bingo Iiii... Ah muito bem, não foi Charco outra vez Eu estava a contar com o Charco Mas pelos vistos não Ora a nossa Lara Atlética O que é que tem de fazer? Descobri mais uma peça Siga, deixe Opa Opa Bem Opa Português Português Claro É um barco português Só podia Se tivesse um bom estado não era português Era americano Eu não sei Temos festa Eu não sei Agora não tenho setas O que vamos fazer? Calma por um segundo, deixe-me pensar Algo está acontecendo Você viu o som que vem das montanhas Isso pode significar nada Vamos lá Eu não sei Opa Pô, ele está à minha espera É do mesmo a ver? Bimba Chame o Tomb Raider Pá, isto já é o... Hitman Agente de 48 Que não soubestes Não há aqui nada Seguimos pra bingo Bem Opa Opa O que querias? Se querer eu saltar Mas não vai dar Temos de andar aqui de lado Nosso barquito português Opa Um polito agora para a direita Vá um dois Zunkans Já está Isso Presitma E pronto E pronto Aqui está ele Acho que está ele Como ela dizia Dedu-seja com tiro, não? Acabou de partir o barco todo Opa Timber Ora Excuse-moi Com licença E o único que ele vai guardar isto, hein? Reparem bem Desapareceu Lá areia mágica Guarda-se uma zina tão grande Sá-se lá o anda Sei que ela botou na parte de trás E desapareceu Pimba 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 Hã? Estou um James Abond Do caraças, hã? Pois é Agora Rapel Loucurse Solta Loucurse Na outra E Água Está feito Já fomos buscar aquela peça Que os nossos colegas estavam a pedir O Jonas está ali em cima A mirar a situação Jonas Manel Já estavas Sabes disso Obrigado 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 Muito obrigado O que está errado? O Alex deveria ter voltado por agora O Jonas diz que o Alex já devia ter voltado Estamos a ouvir Tiroteio Penso seja o Alex Help! Não Apenas Existe Esses Os Apenas Deve ter assustado a eles todos. Eu acho que eu vi por milhas. E você não tem que ser mais fitter do que eu pensava. Você não pode nos demonstrar, como você fez no palácio. Isso não foi como foi, Laura. Eles me atuaram enquanto você estava com Sam. O que é isso? Você disse que era o único jeito que você e os outros vivem. Eu tentava me assustar. Você não tem nada disso. O problema é entre os dois, e para te dizer a verdade eu não me importo. Eu estava apenas ajudando. Olha, outra palavra, e eu sinto a Deus que eu vou começar a me assustar com a carinha de dentista. Se lutarmos entre nós mesmos, então perdemos. Você está certo. O que é por isso que isso não está acontecendo. Ok? Estou indo para o Alex. Onde foram as ferramentas? As ferramentas. Olha, ele pode pegar o seu próprio, Laura. Ok, então voltaremos logo. Muito bem. Laura, espere! Eu quero saber que você está usando o seu próprio, é poderoso. Porque você não pode fazer quase nada. Obrigada, Jonas. Eu quero saber que você está usando o seu próprio, é poderoso. Porque você não pode fazer quase nada. 100%. Tem que ver, não é só Jonas. Aqui temos então equipamento. Vamos ver as melhorias que há para meter neste arco. O que é que há? Está aqui. O fogozito. Vamos ver este zero! Um pouquinho ficouyas ó. Um pouquinho parecido... Vamos ver o queματα delimamente apenas aparentar tem algumas картinhas novamente. E esse sai, sim. Mesmo juntos, não. A angela também. Pegámos todas as grafas. Tudo bem. Um pied��록 por quê? Agora vamos ver as chances. Uma ferramenta do95. Um braço este muito bom para for looping. De girando um caldo. Oh, enganei. Acontece. Enganei-me. Ora então temos de ir para onde? Velhote. Laura, estou fazendo uma conversa no outro lado destas clifas. Você pode usar o novo arco para fazer o seu caminho lá. Talvez em aquelas rocas, ao longo do mar. Ele diz que posso usar um novo arco. Posso ser o que quiseres, não é assim? Chegas aqui e posso usar o meu novo arco. Eu entendo para ali, não é? Será que vou ter que andar aqui a trespassar, não é? Está-se mesmo a ver, olha. Macalhar. Flashzicas. Então, vejamos. Arco composto, toma lá, corda. E tal, corda para onde? Corda para a vida. Corda para aqui. Exato. Azuncante. Opa. Ok, Reyes. Estou perto da indústria. O que precisas precisas? Alex. Não se preocupe. Eu vou precisar de uma barra e o resto dos meus filhos. Eu não consigo fixar este voo sem eles. Ok, estou aqui. Lara está indo para o seu caminho. O que precisas precisas? Espera para ela. Lara. Não, não. Eu tenho isto. Estou aqui. Estou aqui, Alex. Alex. O que estás fazendo? Está indo para cá? Esc Vira, Maria. Também está indo para o meu caminho para uma batise. Já estou lá. Está indo para a batise. Ao porco de um nascimento. Nos descupe de um banheiro para um botão para uma batise. Tanto necessário gada, imagina a banheiro que está descupe. Nascimento Ei, por isso em casa você está. Isto é importante. Não vaiös. Quer dizer. Aqui também não vou puxar a parede, tem alguma coisa em cima, tenho que andar a pescar a bilhete. Será um salto? Vou experimentar um salto. Repararam que o meu no ar mudei de direcção? Está bem indeciso. Está bem indeciso. Sai daqui cabota! Como é que o outro papo ali? Não foi daqui que eu vim, não. Aqui que estava, não é? Siga! Tome! Isto é só porque eu preciso mesmo de ir pescar aquilo. Necessito... De ir pescar aquilo, velhote! Mais um tesouro! Opa! Sabe até que alargarra-se a tudo. Bem... Pois não era bem isto, era mais como... Assim! Arder é que é bom! Opa! 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 E a fundo! Mas mas também posso descer! Ou seja por isso! Opa! Posso descer! Opa! 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 Andem para aí! Acho que parta a mulher! Bem! Trepar! Upo! Ficou bom! Opa! Opa! Deixar-me que vou ter que trepar para ali para cima, como é óbvio. Opa! Decidi ir para um sitio que não devia. Exato! Deixar-me que vou ter que trepar ali. Buscadita! As vezes não me faz isto nada fácil, não é? Vá! Salta! Isso! Desliza-se assim que é fixe! Toma! Agora vejamos o nosso caminho e está a seguir por aqui então... Exato! Tem aquele predisito. Vou passar aqui o que é o B. A festa está aqui, pessoal! Não, vou andar aqui à... Quem é ela? Não sei. Eu não sei. Eu tenho que ir com aquele novo rep. Ela matou a Blast durante o... O que é o diabo? Descorda! Jce, 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 ch... Exce, jce, jce, jce! Aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá. O cara já está à minha espera. Por que ele já foi? Ajuda-me fora aqui! Ajuda-me fora aqui! Acheira-me que vou ter que andar para aqui, não? Como é que será para ir para ali? Vou, 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 velhote! Bim, batido na cabeça brutal, diz ali, hein? E agora? Como é que vou entrar para ali? Alguém me diz! Aquilo é para aquilo, aquilo é para ali, tal, não sei o que, o camandro, aquilo piscar ali! Será que ela der para isto? Não, isto é muito alto para ela! Mas aqui talvez! Oi, 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 oi! Aqui cheira-me sim, exatamente! Opa, muito bem! E agora? Para este lado? Parece-me melhor! Tudo aca! Isso! Isso! Um bocadinho de parkour que faz tomar a nossa lerita! Ah, pois é, então vou ter que fazer como? Salta para além! Não, não, não! Oh, 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 oh... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Caçadeira, não é? Pois, mas não dá para partir isto assim, não é? Oh, oh! Está a ter par de lado! E já estamos cá em cima! E agora? O único que ele nos mata, é? Manda-nos lá para o fundo! Manda-nos lá para o fundo! Olhe, é melhor! Então vou ter que descer isto! Caso-me me ver... Solta! É que você está fazendo! O que é que você está fazendo? Entregue-me! Não era bem isto que eu queria? Queria mesmo a minha pistolita! Tu! Melhor! Toma! 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 Mas isto gajo não morre a prova de bala ou o quê? Não dá-me a ver! Não tem na testa! Visto! A visão que mais o gajo ficou! Sinceramente! Bem! Salta para ali! Eleva-me a... Na tromba! Isto! Isto foi usado pelos escritores da Câmara Cina! Isto! Tinteiro! Um tinteiro! O que é que... Fica para bingo! Ui! Eu nem tinha visto! Mas não preciso de esse passagem! O que é isto aqui? Isto! Um canso e fim de nada! Ora! Duas peças! De três! Dá-se mesmo a ver que vou ter que fazer isto! Opa! Toma! E agora? Vamos aqui por aqui não? Baixa-te! Opa! Cuidado com a cabecinha! Agora! Calminha! E cuidado com a cabecinha! Está cheio! Estou satisfeito! É cheio! Ora! Cá está! Para ir mais qualquer coisita boa! Toma! Dá cá isto! Fragamentos! Fragamentos! Ah! Ah! Se não é que o senhor pediu nada! Vá! Opa! Isso! Faz quadradinho de oito! Oh! Oh! Faz quadradinho de... Ah! Dá para lhe dar, né? Um servizito! O que é que temos aqui? Será que temos mais alguma coisa? Não! Não! Não temos nada ainda! Falta a terceira parte! Ora então! O que é isto? O que é isto? Ah! Isto era parte da pesquisa de pesquisa! O que eles foram enviados aqui para investigar as estrelas? Isto era um... Um sítio onde se fazia pesquisa! O poder ainda estava meio... Ah! O poder ainda está no... Dos abelhote! Carrega-no-verde! Carrega-no-verde! Carrega-no-se! Solta-na-aparede! Ora muito bem, então temos aqui uma aguazinha não muito indicada para nós. Caçadeira na mão, excuse-me papim. Está aqui ninguém, não, está a impressão que tenho de dar aqui o arco e flecha como é óbvio. Ora, vamos fazer aqui uma fogueirazita. É para poder puxar isto, está-se mesmo a ver. Aquilo ali, cheira-me bem. Então, vejamos. Oito, está lá não. Arco e flecha, zunkens, puxa! Opa! Isso! Vem de mim! Barquito! Não! Sim! Cheira-me bem! Mais uma! Opa! Ah, está bom! Está ótimo! E agora? Assim... Não vou arriscar. Está-se mesmo a haver. Hum? Oh! Estude andando tudo, goleza-me um weg da peça. Cheguei para quando melhora para ele. Peguei para te marcar a peça. Sok que pode! Os outros outros... Estilo você quer. I… Um bez før. Werla-me omal. É pé? Acho que não vim aqui fazer nada, é só ver a vista, pois parece que sim, vim ver a vista não tendo ir por aqui, mas estou lá outra vez, balhote, não é por aqui, balhote, puxa, Siga, puxa, opa, deixa eu ver se isto agora assim vai, pronto, tinha ideia que eu tinha de subir para ali para cima, não, talvez não, tenho de subir para ali, está-se mesmo a ver, então vamos fazer assim, puxar este tramo para aqui, pula, pula outra vez, isso, tranquilo, então, há uma puxadinha para aqui, só uma, parece-me bem, isto deve haver uma maneira mais fácil, não é, mas isto é o que sou, eu que sou loiro, puxar outra vez, agora vamos dar um píro por aqui, ui, estou fora de água, está-se bem, isso é que é preciso, pois é, cabelhote, não, não to fazer o... ah, pera... ah não... fui esperto e sem saber eu consegui meter aquela ideia... e, era mesmo isto que eu queria fazer, exatamente, eu queria exatamente fazer isto, vocês é que não perceberam... ah está feito, era mesmo isto... Uma sala de guarda. Artifactos de uma tumba antiga. O que estavam procurando? Pois, eu vim estar aqui só para isto. Não acredito. Ó velhote. Era só mesmo para isto. Pronto, olha. Seguimos para Bingo. Vamos então seguir. Estamos também perto do fim do episódio de hoje. Conseguimos chegar uma tumba? Muito gosto de eu sacar tumbas. Tumbas é que é fixe. Mapa atualizado, diz ali. Se senhora. Já te vi isto, acho eu. Onde foram todos os crianças? Onde foram as crianças? Não sei. Digo eu. Um bocadinho podófilo da Lara Croft. Mas pronto. Ora. Caçadeira. Isto não é caçadeira. Isto sim. E agora? Desce-se por aqui, não é? Opa. E vamos ver se a Lara consegue pular aquilo. Vamos lá ver. Oiii. Mesmo à conta. Já estive. Opa. Já estive. Pois aqui já estive. Vendo sempre aqui. Pois. Fui daqui que vim, belote. Ora. A ver se esta foto não cai. Deve ser me mexe de tal não caia. Aqui não há nada. Ah. Eu acho que não consigo fazer isto, mas pronto, olha. Seja o que Deus quiser. Ui! Papela! É do cardinal, já não tinha esquecido. É do circo cardinal, hein? Vamos então assim acelerar o passe, porque o episódio está quase a terminar, hein? E agora? Hã? Ixu, é Dalek. Estava-se mesmo a ver. Muito previsível. Temos aqui mais um diáriozito do Roth. Oh não, da Sun Queen. A rainha do Sol. Do Sol. O que é que temos de fazer? Ah, isto dá a minha impressão que... Para puxar. Papum, não? Pois, é necessário equipamento, bruxo. Estava-se mesmo a ver que não. Baixa a capacita. Um bunker no penhasco. Isto está a ser um bocadinho agreste. A larita na loucura. Está ali mais um tesourinho. Espero que não seja um tesouro pergunte. A vestida do bunker é bonita. Sim senhora. É muito bonita. Gostei. 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 E pronto pessoal. Com esta vista linda. Vamos ficar aqui no episódio 2. de hoje. Espero que tenham curtido. Deixem os vossos comentários e sugestões também. Deixem o gostinho então também da praxe. E para quem não subscreve o canal. Subscreva. E para a semana. Às 8 também aqui. Segunda-feira. Próxima segunda então. Ficaremos com o episódio 9. De Tomb Raider. Até a próxima pessoal. Fui.